Agora nós vamos para mais um giro pelo Maranhão, Arraial Viva São João Mateca de Viriato Corrêa, município de Ipirapema. Você confere a quarta noite desse grande evento organizado pelo governo das mudanças. Uma reportagem da Premier Vídeo do prefeito Iomar, que está fazendo o povo mais feliz e cheio de vida. Quer conferir mais uma vez? Veja só. Ipirapema Resgatar as tradições culturais e garantir à sociedade pirapemense a oportunidade de vivenciar as suas raízes populares. Envolver a comunidade, garantindo a mesma diversão e lazer de qualidade. E fazer do Arraial Viva São João, na terra de Viriato Corrêa, o maior, melhor e mais animado do Vale do Itapecuru. Objetivos alcançados com sucesso. As festas juninas de Ipirapema já entraram para a história do lugar. Não vamos deixar de lado esses elementos que nos fortalecem, que nos animam, que nos trazem alegria. Então o Viriato Corrêa, tem também o João Lisboa, tem o Sorocaba, que é o meu irmão que faleceu aqui, que era juiz de direito. E tantas outras pessoas importantes da nossa cidade. Fazer festa aqui em Ipirapema virou rotina, porque a gente percebe que as pessoas ficam felizes, as pessoas se animam, as pessoas têm mais motivo para viver bem, para trabalhar melhor, com mais entusiasmo. Então o que a gente faz é implementar isso, é trazer aqui para as pessoas de Ipirapema essa oportunidade de ter melhores dias, de ter lazer, de ter felicidade. A gente tem realmente uma equipe aqui bem integrada, bem disposta a colaborar, a fazer com que esses eventos tenham um alcance maior, aqui e lá fora. O quarto dia das festas juninas de Ipirapema foi marcado por apresentações dos alunos da rede municipal. As apresentações começaram pela educação infantil. A quadrilha junina do Jardim de Infância Pequeno Príncipe foi a primeira a se apresentar. Nem a falta de energia tirou a animação e a empolgação da garotada. Na maior animação também foi chegando a quadrilha Sapequinha do Sertão, da escolinha Quiola Sarney. Olha só que festival de fofura! A galerinha tomou conta do arraial. Vamos às quebradeiras de fofura! No ritmo da dança coco, veio a turminha do Jardim de Infância Marli Sarney. A matuta dança do coco encheu cada cantinho do espaço cultural de beleza e graciosidade. Depois, foi a vez dos estudantes do ensino fundamental. A quadrilha Sapecas do Sertão, formada por estudantes do primeiro ao quarto ano da escola Walter Andrade, foi chegando no pique do São João. No passo e no compasso da dança, a quadrilha encheu a raial de ritmo e encantos. É isso que nós estamos querendo, resgatar das nossas crianças os valores, os princípios. Do povoado Bagaceira, veio a quadrilha Luar do Sertão. Na sua coreografia, a brincadeira preserva os passos tradicionais das quadrilhas juninas e atraiu os olhares atentos do público. Na sua primeira edição, o mundo encantado de príncipes e princesas invadiu a raial com a quadrilha Encantos do Sertão. Da escola Ildenora de Gusmão, que veio contando a história de Branca de Neve e outros personagens da literatura infantil. A quadrilha, formada por estudantes do quarto ao sexto ano, fez uma bela apresentação. E para fechar a apresentação das escolas, a quadrilha junina, formada por estudantes do nono ano da escola Ribamar Pinheiro. Um show de apresentação para deixar o público de olhos bem abertos. E para deixar o arraial ainda mais animado, teve a apresentação da dança portuguesa, da Academia de Dança Diamante de Lisboa, da cidade vizinha de Cantanhete. O luxo da vestimenta, a sonoridade e o bailado lusitano invadiram a raial. A dança do grupo Adrenalina Country, também de Cantanhete, trouxe uma diversidade de coreografias. O momento mais esperado pelo público, que passou a maior parte da noite olhando as brincadeiras se apresentarem, é este. Quando a banda sobe ao palco para fazer a multidão dançar. Para fechar a noite, o show da banda forró do seu menino, do Ceará. E na quarta noite de Arraial, o público ainda tinha muita energia para cair no ritmo do forró. Alguém ficou parado? Que nada! A Arraial Viva São João na terra de Viriato Correia. Organização e Realização, Prefeitura Municipal de Piratemas, Governo de Mudanças. Legal, né? A mãe ainda tem mais, a última noite, é? Rapaz, é por isso, viu, Iomar, que o meu cumpadre Mano Boge, casado com a minha comadre Josi, né? Eu sou o papadinho do meu, do Davi. Ele gosta muito de pirapê, mano, né? Porque a cidade tá bonita, o povo tá feliz. Ele vai procurar felicidade, meu cumpadre Mano Boge, né, Iomar? Parabéns. Você falou uma coisa certa. O povo tem que estar em festa, feliz, porque ele produz mais. Né, não? No dia que você vê uma pessoa tomando uma cervejinha gelada no fim de semana, deixa ele tomar a cervejinha dele que ele vai acordar legal. Não tira dele esse direito de ser feliz. Né, não?